Sim. Beleza, uma vez que você, cara, entendeu quais são as premissas fundamentais, você tem que entender, cara, quais são os argumentos que eu uso pra convencer a pessoa dessa premissa, né? E aí pra você pensar em quais são os argumentos, você tem que se colocar no lugar da pessoa, entendeu? Então, tipo, quais são as situações da vida dela que ela já viveu ou que ela consegue imaginar ou que ela já viu de repente num filme, alguma situação que ela consegue sentir alguma emoção que vai convencer ela dessas premissas. Sim. Por exemplo, né? Então, pô, uma camiseta de qualidade. Então, a primeira leva de anúncio da Insider, o que a gente gravou foi assim, vamos pegar situações onde acontece um negócio que a camiseta trouxe uma situação ruim pra vida da pessoa e vamos, cara, criar cenas ao redor dessa situação, né? Eu até faço isso com o chat de EPT aí, pra quem não usa, vocês são muito nubes, tá ligado? Porque o negócio é brutal. Então, eu chego pra ele e mando assim, ó, me dê ideias de situações onde alguém reclamou ou passou por uma situação embaraçosa porque a camiseta corporativa estava mal vestida, mostrando o cofrinho com cheiro ruim, amassada, desbotado ou cheio de bolinhas. Aí ele já vem e me manda aqui, ó, uma reunião importante com o cofrinho aparecendo. Realmente é duro quando isso acontece, né? Então, pô, um argumento legal que você pode fazer é você contar essa história. Cara, agora imagina assim, essas camisetas que encolhem e tal, o cara vem todo felizão usando a camiseta da empresa e aí ele chega ali, vai fazer a reunião, vai apresentar o negócio e tal, pô, caiu a caneta no chão. Então, ele abaixa, bicho, dá aquele cofrinho sinistro, o cliente tá lá na sala, ele já olha, já, puta, toda a moral que o cara construiu já foi pro galabaixo. Total. E aí, cara, isso poderia tudo ser evitado. Com o quê? Pegando uma camiseta que não amassa, como, por exemplo, a Insider Business, né? Que você, pô, não amassa, não amassa, não encolhe, né? No caso que eu falei, não amassa. Não encolhe, não faz bolinha, sai pronta pra usar da máquina, já dura tempo pra caramba e tem a estampa que você quiser pra você botar logo da tua empresa. Cara, e de novo, o lance que você falou das premissas aparecendo fortemente aí, né? Que você consegue imaginar claramente essa situação. A pessoa vai ver o anúncio, ela vai se identificar e vai entender aquela dor muito claramente através de um jeito emocional, até meio cômico, né? Exato, exato.